Olá, muitíssimo boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo, minha amiga, está começando mais um programa, o seu programa favorito de finzinho de tarde, está começando mais uma Casa É Sua, a gente está chegando aí na sua casa, você sabe, pela sua TVCHD, canal 13.1 e também pelas nossas páginas no Facebook, a gente está ao vivo com transmissão em duas lives, viu? JP News MS e na página Cultura e TVC. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, primeira terça-feira do ano. Ai, que delícia! Terça-feira é dia do nosso quadro Ter Saúde, hoje a pauta é, sabe sobre o quê? Sobre check-up. É, 2022 chegou e início do ano é para isso mesmo, para dar um confere na saúde. Tem reportagem especial com um três lagoense que é fera no tatame, ouro no karatê. Tudo isso e muito mais, só aqui, ó, no A Casa É Sua que está só começando. Roda a vinheta, no ar, Ter Saúde! 2022 está começando e depois de dois anos de pandemia, deu para entender o quanto que cuidar da nossa saúde deve ser prioridade na nossa agenda, né? Qualidade de vida e longevidade nunca antes foram tão falados e motivo de preocupação, né? Como entre os anos de 2020 e 2021. Então agora é a hora de você parar de procrastinar, tirar do papel e começar agora a cuidar mais da sua saúde. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você, viu? É justamente esse o tema do nosso bate-papo no quadro Ter Saúde dessa semana. E eu recebo o médico, o meu convidado do dia, o doutor Rodrigo Gato. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Casa É Sua. Boa tarde, Tati. Feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz Natal, feliz tudo. Primeira terça-feira do ano, o ano começando. É hora da gente tirar do papel as nossas metas, os nossos objetivos. O ano está começando. É importante, então, agora, desde já nessa primeira semana de 2022, fazer o famoso check-up, doutor? Olha, com certeza, como você mesmo disse, nesses dois anos de pandemia, as pessoas ficaram mais dentro de casa, ficaram mais contidas e acabaram atrasando os seus periódicos, os seus famosos check-ups. E agora, até o final desse ano, nós começamos a receber bastante pacientes com o desejo de estar fazendo esse exame. Mas, como você mesmo disse, agora no começo desse ano seria interessante, sim, depois das festas, dar uns 15 dias aí das festas, da comilança. E estar procurando o seu clínico, o seu médico de preferência, de referência também, para estar realizando esses exames de rotina. Doutor, e por onde eu começo? É pelos exames de sangue, os laboratoriais? É pelo cardio? É saúde da mulher? Eu devo visitar meu ginecologista? Por onde que eu começo essa minha agenda? Bom, vamos lá. É tudo por faixa etária, né? As pessoas na faixa etária entre os 30 e 50 anos, que é a faixa etária produtiva, né? E a faixa etária de desenvolvimento de algumas patologias de longo prazo. O interessante é que o homem procure a saúde do homem, primeiramente com o clínico, né? Para estar fazendo esses exames de rotina, juntamente a mulher também. O clínico tem toda a condição de estar solicitando esses exames e fazendo uma história mais aprofundada dos antecedentes pessoais, antecedentes familiares, né? E estar podendo solicitar esses exames e no seu retorno, numa análise realizada pelo clínico, ele vai direcionar esse paciente para o especialista correto. Que é esse o papel do clínico, né? Na sociedade médica hoje. Bom, então primeiro passo clínico, não precisa dar um de doido e querer. E lembrando que nós temos os médicos de referência, né? Os cardiologistas que são clínicos, alguns médicos infectologistas que também são clínicos, eles também têm essa condição de estar solicitando os exames de acordo com a faixa etária do paciente. Legal. Doutor, o senhor falou um ponto interessante que é com relação à faixa etária. Então, a idade e o histórico de saúde desse paciente, né? Dessa pessoa, são, então, fundamentais nesse início de check-up, para direcionar, para decidir por onde começar. Sim. Nós temos aí, por exemplo, a saúde do homem e a saúde da mulher. Vou dar dois exemplos clássicos, né? Que é o exame da próstata e o exame da mamografia. Alguns guidelines já antigamente diziam que era a partir dos 50 anos o PSA deveria ser solicitado, o TOC deveria ser solicitado. Hoje não. Hoje, a partir dos 39, já é solicitado esse exame e, se necessário, realizado o TOC também. A mulher, a mesma coisa na mamografia. Era a partir dos 40, 50 anos. Hoje, é preconizado qualquer mulher que tenha histórico na família. Desde os 20 anos em diante, se tem histórico positivo para câncer de mama, já está fazendo, não a mamografia, mas uma ultrassom das mamas, um autoexame, para estar detectando algum tipo de anomalia ou alterações do que aquilo que era normal. O senhor deu o exemplo da mamografia, né? É importante, quando a gente tem um histórico na família, claro que a gente fica mais atento, precisa começar uma prevenção mais cedo do que outras pessoas, por conta da faixa etária. Agora, depois de dois anos de pandemia, a gente teve muita queda nos números de novos casos, principalmente cânceres de mama, de próstata, em virtude do que o senhor abriu essa discussão falando, né? E as pessoas ficaram mais quietinhas dentro de casa na pandemia. Será que em 2022 a gente consegue tirar esse atraso desses números que, porventura, foram subnotificados, né? De pessoas que não vieram a fazer os exames? Esses números não são a realidade nossa, com toda certeza, né? Hoje, com o poder diagnóstico de imagem, a nossa divulgação em mídia, a divulgação na internet, então tudo ficou mais diagnosticável, né? Então, sim, foram com certeza subnotificados pelo próprio medo da população em sair, em se expor, em ir a um local que se considere infectado, que é um hospital, ou até mesmo clínicas. Então, nós temos, sim, hoje, condições de estar tirando, sim, esse atraso, tanto no que se diz particular e convênios, como até mesmo o SUS, né? Hoje, a Prefeitura, com parceria do hospital, fazem programas de mutirão, então, com certeza, teremos aí alguns mutirões para a realização desses exames, e até mesmo cirurgias que ficaram lá para trás. E na ala particular e convênios também, estamos em inúmeras clínicas hoje em Três Lagoas, totalmente qualificada, tecnológica, que também a gente poderá aí estar conseguindo tirar esse atraso, com certeza, desses exames atrasados aí. Maravilha, porque a prevenção, né, doutor, continua sendo a melhor forma de se alcançar uma cura tão precoce quanto o seu diagnóstico. Com certeza. Doutor, para a gente encerrar, não poderia deixar de perguntar, né, aquela meta lá de 2010, aquela meta lá de 2001, não, esse ano vida fitness, esse ano vou caprichar na alimentação saudável, esse ano eu vou me matricular na academia, esse ano chegou, estamos então iniciando 2022, o que esse telespectador precisa fazer para dar o primeiro passo e tomar uma atitude, doutor? Vamos lá. Primeiramente, temos que ter um pouquinho de cuidado ao estar colocando, não, segunda-feira eu começo, né? Dia mundial. Dia mundial do mês fitness, né? Mas há uma preocupação em relação a isso, principalmente com essas dietas que existem aí na internet, o pessoal joga nos grupos de WhatsApp, então tomar cuidado com o tipo de dieta que você irá fazer. Se ficar na dúvida, procure o seu médico, ele tem total condições de lhe informar quais são os alimentos que você pode estar fazendo a sua dieta, quais você não pode, que maneira você deve comer, qual é o tempo, quais as atividades físicas você pode estar exercendo. Então, é interessante sim, antes de começar, começar lá pelo seu médico, ver se está tudo bem, se a máquina está ok, né? É que nem um automóvel, a gente precisa verificar antes de viajar, o óleo, a água, o combustível, ver se está tudo certinho para não ter problema lá na frente. Então, o meu conselho antes de começar é estar procurando um médico para ter algumas informações um pouquinho mais aprofundadas. E também criar estratégias, né? Não dar um de doido, botar um par de tênis nos pés e sair caminhando, correndo, jejuando. Não, de maneira alguma, né? E preferencialmente as atividades físicas ao ar livre serem feitas ali até as 8, 9 horas da manhã e depois das 5 horas da tarde. Ah, com certeza. Essa é a dica que eu posso dar assim, sem precisar ir ao médico. Essa é 0800, vale para todo mundo. Essa é 0800, vale para todo mundo. Tá joia, doutor, muitíssimo obrigada. Um excelente 2022 para o senhor e eu espero o senhor aqui em casa mais vezes ao longo desse ano, viu? Obrigado para vocês também, de todo o grupo. Feliz ano novo e, se Deus quiser, vai ser melhor. Amém, doutor. Obrigada, viu? Gente, que prazer falar com o doutor Gato. Agora a gente vai para o intervalinho, mas você não sai daí não, porque na volta tem muito mais aqui no A Casa É Sua. O ano está só começando. Fica por aí. Música 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 Música